Use o cupom FITFOOD20 para 20% de desconto em produtos Power Foods. FITFOOD começando, receita de hoje, esse maravilhoso biscoito de polvilho, galera. Se liga, os ingredientes são 200 ml de leite desnatado e sem lactose, 150 ml de manteiga ghee, 200 ml de água bem quente, sal a gosto, estou usando sal rosa, um ovo inteiro e 500 gramas de polvilho azedo. Galera, e antes que alguém venha falar dos ingredientes, reclamar dos ingredientes, falar que o polvilho não é saudável, que o leite faz mal, etc, etc. Galera, se você tem uma condição financeira melhor, compra lá o leite que você gosta, tem leite de 20 reais por litro, que é o leite de amêndoas, leite de arroz, faz o que você quiser. A receita aqui é para simplificar o máximo possível, entendeu? E chegar ao máximo, mais perto do biscoito de polvilho possível e mais saudável e natural, que é cheio de óleo, cheio de conservantes, beleza? Vamos para a receita logo aí, sem ler ou ler. Aqui é bem simples, galera, vamos colocar todos os ingredientes, menos o ovo, por enquanto, e vamos mexer até virar tipo uma farol. Vamos colocar metade de cada e mexendo até virar uma farol mais ou menos. Antes, vamos esquentar bem essa água no micro-ondas. Enquanto esquentar lá. E aqui, galera, vamos colocar metade do nosso leite desnatado e sem lactose ou o seu leite de preferência, beleza? Coloca aqui metadezinha. Metade também da nossa manteiga derretida, tá? O sal é bem particular, galera. Eu vou colocar algumas pitadas de sal aqui. Tem gente que coloca uma colher de sopa, mas daí foge um pouco da proposta do canal, né? Só para dar um gostinho, ó. Aqui não sai muito nesse mordor. Então, sal rosa, tá? Um sal mais saudável aí que você encontra. E vamos pegar essa água lá quente. Tá quente aqui já, sai uma fumacinha básica. E metade também. E vai mexendo. Ó, galera. Vai macetando assim, beleza? Se você ver que tá ficando muito duro, tá ficando difícil, vai colocando aos poucos os ingredientes. O restante. Ah, vamos pôr tudo logo, vai. E galera, como nem tudo são flores, eu mostro aqui a realidade para vocês. Não sei porquê, a massa ficou mais mole do que a gente queria, ó. Então, eu tenho aqui mais polvilho e eu vou complementando aqui até ficar no ponto que a gente quer. Porque também a gente vai, não tem que colocar o ovo ainda, né? Então, vamos colocando aqui um pouquinho, um pouquinho, vamos dando ponto. Isso aqui, galera, parece que tá meio molhado assim, porque isso aqui foi o polvilho que eu usei fazer tapioca, tá? Mas dá certo, vai por mim. Ó, já deu uma engrossada a mais já na bagagem. Aliás, eu tenho que fazer uma receita aqui ensinando a fazer a massa de tapioca. Por mais fácil que pareça ser, tem uns truques aí, tem uns ingredientes a mais que eu coloco aí que fica bacana. Vocês vão gostar. Ó, tá quase engrossando no ponto que a gente quer, já tá mais grosso. Vou colocando. Vamos colocar nosso ovo. E mexer mais e ver como vai ficar o ponto. É, galera. O ovo deu aquela amolecida na massa, que não era pra acontecer. Ou melhor, o que ia acontecer? Vamos colocar mais aqui, ó. Vai dar biscoito pra dar e vender aqui, galera. Nossa! Galera, é essa a consistência. É a massa bem pesada. Tá? Então vai colocando aí farinha, mais polvilha do azedo ou tapioca até chegar nesse ponto. Beleza? E, galera, por acaso eu tenho aqui um saco de confeiteiro. Muitos de vocês vão ter, provavelmente, porque quem que tem um saco de confeiteiro em casa, né? Mas dá pra você fazer com um saquinho. Acha um saquinho transparente aí, porque é coisa. Coloca a massa aqui dentro e faz um cortezinho na ponta, que é só pra dar o formato aí nos nossos biscoitos. Ou se não, pega aqui um pouquinho e tapa aqui na nossa forma, que vai dar certo do mesmo jeito. Só vai ficar de um formato diferente. O que importa é o sabor, né? Então vamos lá. Aqui eu untei um pouquinho de farinha de arroz e a manteiga ghee. Tem gente que não unta, tem gente que acha que não precisa untar, ou tem gente que só passa a manteiga ghee pra dar uma lubrificada. Foi o que eu achei aqui, que eu fiz aqui agora. E vamos lá, vamos colocar no nosso saquinho e vamos dar forma aos nossos biscoitos. Não está a coisa mais bonita, mas essa é a realidade, tá, galera? Não adianta fazer uma coisa linda aqui se vocês não conseguirem fazer em casa. Tá vendo? Mas vai ficar bonitinho ainda. Vocês vão ver. Bom, galera, deixa no forno entre 10 e 15 minutos. Fica de olho pra não queimar, tá? Eu gosto mais douradinho. Mas vem comigo. Ah, em fogo médio, hein? E galera, pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer sem untar a forma e sem usar aquele saco de confeitar, porque usar aquele saco de confeitar, galera, é uma dor de cabeça, é uma sujeira. Acabei de limpar meu balcão aqui, ó. Então é simples, ó. Duas colherinhas, pega aí e faz umas bolinhas assim. Não bem umas bolinhas, né? Mas dá certo também. Galera, estão aqui nossos biscoitos top de polvilho. O cheiro tá maravilhoso, tá igualzinho a original. Eu vou servir no potinho e veja nos detalhes aí como é que ficou. E galera, estão aqui nossos biscoitos de polvilho aqui saudáveis, levinhos. E devem estar saborosos. Na verdade, estão saborosos, galera. Porque lembra que eu fiz duas formas pra mostrar pra vocês que a outra também dava? Então, a outra tá lá no fundo, só que só tem mais dois, porque já comemos tudo. Quase não mostro pra vocês como ficou, porque ficou maravilhoso. Vou morder aqui só pra vocês ouvirem o barulhinho da crocância desse biscoito, ó. Hum. Hum. Olha isso. Meu. Sensacional. Igualzinho. Original. Só que mais saudável, mais leve. Você sente que ele é leve, galera. Meu, façam em casa aí. Todo mundo vai gostar. Um ótimo petisco aí pra quem tá com aquela vontade de comer. Façam em casa que não vão se arrepender. Se gostaram da receita, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal aqui. Ativa o sininho pra receber todas as nossas receitas aí pra vocês. E volta depois. Hum. Galera, e rende muito mais, tá? Isso aqui foi só a primeira fornada. Sobrou mais meio quilo de massa lá. Que eu vou fazer quando a família chegar aqui pra todo mundo comer. Fui. Hum. Que eu acho conminte bom. Um. Um.